Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dami, o tetraflástico mais sexy no Brasil E a gente tava no evento do estopa, esse vídeo a gente acabou demorando pra postar pra vocês por alguns dos problemas Mas teve muito carro da hora saindo, muito carro bonito saindo, bastante carro rebaixado, bastante carro diferenciado E ainda teve os que faz graça como sempre né, o Tico acabou dando uns borrachão lá Enfim, vocês vão assistir, assiste o vídeo até o final que tá muito bom, tamo junto e bora pra saída de evento E aí pô, uma atiração de evento, duas saveiro maravilhosas, você que é apaixonado por saveiro, duas assim ó, fina A última G3 mano, era uma G4 eu acho É, eu entendo de carro, mas essa última é do caralho viado, eu teria fácil Por que do caralho, quando você fala do caralho quer dizer que é bom? Então quer dizer que você gosta de caralho? É porque é branco também, entendeu? Racista Aí ó, quando é fechado assim Você acha, batido? Fazer um... Vem com o dedo Já foi, já foi Calma véi, para, para Faz conversa O que o cara tá falando que o pit não é batido? Sai de fábrica batido irmão, para de mentir véi Já foi, já foi Já foi, é? Já foi, já fez a fila Então dá a chave aí que eu vou deixar ele batido agora É só esquirrar perto que amassa Aproveita, faz seu nome Acesse o Instagram lá, overgarage, com dois E no final Beijo e abraço Tamo junto, rapaziada Overgarage, hein, galera? Vamos, seu lindo! Mentira! Pai, para de inveja vocês dois Olha pra frente E essa linha no chão aí, ó É da onde? Olha o maré aqui, ó É o maré? Não? É, o maré Não, parece Eu pensei que... Não, parece... Parece o maré Eita, mano Aí, ó Nossa, olha que coisa Tá carro lindo, viado Olha Tá louco Não branco, tô falando vermelhinho ali, mano Ó, top Saveiro, muito louco Olha que coisa fina Deixa eu deixar a mão Vermelho, no golfe combina demais Sabe quando eu vou ter um? Quanto? Nunca Pega a cena, hein? Olha que coisa linda Rodrigo, não olha agora, mas... Olha quem tá vindo ali Você sabe esse bagulho de atirei pedra na cruz? Eu acho que eu dei uma voadora Olha lá Olha Mano, tá foda Vai aguentar não, tá muito calor Vai começar a assar minha cueca, já vou A pressão vai subir Cadê? Os caras estão arruaçando ou não? Não Esse vai dar um borrachão, tô vendo Ah Opa O S É o Civic do Pablo Vittar? Não ri, não ri, não ri, não ri Para de rir, não ri Você não importa Sabe outras mil pessoas na minha live? 33 mil Estabilidador Uau, vai dar um barco de rir Uau, vai dar um barco de rir Opa Opa, é cachorro. É, me tiramos. Aí é potência, velho. 74 cavalos de, mano. De qual emoção são? Só não vou falar de torque, porque... Torque... Deixar quieto. Pra nós três, um SI, um EJ8. Eu de EJ1, deixa quieto. EJ1, deixa quieto. EJ1, deixa quieto. Ok, ó. É baixado. Olha. Tá te chamando de aleijado, ó quem fala. Só não vou levantar hoje que eu tô com preguiça. Hoje eu tô cansado. Mostra aí sua adaptação pra nós. Espera aí. Eita, a polícia ligando. Acelerar e freio. Acelerou. Freou. Mesmo com o Dabitinho no carro dele. Legal. Você só não usa manobra no volante, né? Uso também. Também usa. Uso. Macha no volante do mesmo jeito. Ah, tá. Não, tô falando daquele pomo lá. Que tá no pulso lá. Ah, não, não. Isso aí é coisa de viado. Entendeu? É coisa de viado isso aí. É segredo. Ele perguntou, bloco. Não pode mentir. Valeu, cachorro. Ah, porra. É, eu tô me gostando! Wooo! Here you go! Opa! O dono do Santana esqueceu que era a tração dianteira, olha a marca que ele deixou no chão. Quero ver a ruaça, batendo na guia, batendo emborrachão, olha não é! Chega! Uhul! Opa! Ele lá vai fazer o nome, esquece! Opa! Aê porra! Seguinte, engata a segunda, dá uma rézinha, acelera com tudo e sai de lado. Puxa de mão e sai cortando tudo. Puxa de mão, Rodrigão. Deixa eu puxar de mão aqui. Qualquer linha de colisão que acontecer... Bateu, chama a nós, pode arrebentar tudo. Azei acessório. Azei no bate-bate, dando portada, chama a nós, segunda que tá tudo certo. Aí ó, palavra do chefe, hein galera. Achei! 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 Vamos aqui fazer uma pequena entrevista Chico Personaliza Boa tarde, você aí Que está aí, eu, Chico Personalizante Agora vou entrevistar você aqui Agora, entrevista aí, entrevista aí Bom, estamos aqui, não estamos na Avenida Europa Hoje, mas estamos aqui no shopping Tietê Com o Barbo, o Dabby, todo mundo O Barbo, olha lá, ele está ali, de boa Ali, olha, o Dabby, vamos trabalhar, caralho Olha lá, vagabundo lá Não trabalha, está lá sentado o dia inteiro E aí, galera, o Instagram dele está marcado aqui No vídeo, pega Ficou muito tempo no sol Fui, está vermelha Já tem aqui Um Mustang agora Olha, cachorro, hein Eita porra, eu vou morrer agora Rapaziada, todos os rolês que o pessoal da Personaliza te me chama, que é o Wizard Squad Eu colo, porque sempre o rolê é bom Não tem um que é mais ou menos ou legal É tudo top, velho Ainda mais o Luiz Topa, que é o que a gente está Então aproveita, segue o Instagram dele, está marcado aqui Vou deixar também na descrição E parabéns, a bichona e a bichinha Que são, os dois estavam na BM e no Chevelle E aquele, não é o Chevelle, é o Chevette Ele só não sabe É nitro aquela porra, viu É, e 600 cv e 101 de torque, tá Só pra vocês ficarem ligados Eles têm torque, né E eu gosto de você Ah, daqui Show, meu irmão, vai Olha lá que bom A fiação, vem lá no chão 4, PCD, todas que ela é também Nossa, olha lá pra mostrar o ronco Que ronco? Vai lá Oi, então, mas cadê? Cadê? Cadê o ronco, filho? Você já acelerou? Não tem ronco, filho É original Só nos cortadores de gramatela Não tem mais SI, velho Vem o PIN, que você esqueceu? Esse aqui é o Dell Noite Nossa, barba, cala a boca Vai, 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 aparece, vai Falou, velho, chegou Sai da frente, esse velho Quero ver quem manja, que carro é esse? O nome correto Porque tem duas variações Que muda de acordo com a motorização E esse aí é B Quero ver quem sabe Opa Opa Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Agora eu quero ver, o que vocês acham da cultura Turing, igual passou o Clio aqui do Toretta? É da hora, deveria voltar, a gente já fez vários sobre isso, mas sempre vou ir atualizando pra gente ver como é que tá a contagem pra mais e pra menos, comenta lá embaixo. Opa! 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 Meu Deus, é o carro mais bonito do evento! Ah não! É o carro mais bonito do evento, velho! Faz um take desse carro, pelo amor de Deus! Rapaziada, CVT, turbão, tá com 230 de rodas, se eu não me engano, é CC. Segue ele lá no Instagram dele, ele tá aparecendo aqui enquanto eu tô falando. Opa! 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 A lá o Fiote 147 ali ó, jipe! Música Opa Porra, Jack Música